Começando mais um vídeo e hoje eu quero falar pra vocês todos os meus cuidados com o meu cabelo. Vocês sempre me pedem, Drica, o que você faz com o cabelo? Faça dicas. E é isso que eu vou falar pra vocês hoje, todos os meus cuidados, truques com o meu cabelo. Mas antes eu quero falar pra vocês que assim, gente, meu computador quebrou já faz alguns dias assim e eu não ia postar vídeo, sabe? Mas eu tava com tanta saudade e um jeito que eu arrumei de continuar a postar vídeo sem precisar editar, fazer cortes, porque eu não tenho como fazer edição, é fazer vídeo assim, igual eu vou fazer agora. Então vai ser um vídeo de uma vez só, se errar e errar, porque não vai ter corte, não vai ter edição, não vai ter nada. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Então eu anotei aqui algumas dicas que eu gosto de fazer pro meu cabelo e eu quero contar tudo pra vocês. Gente, primeira coisa, eu lavo meu cabelo de duas a três vezes na semana. O meu cabelo, se eu lavo todos os dias, ou se eu lavo um dia sim, um dia não, ele fica estranho, ele não fica legal. Quanto mais sujo ele fica, olha, parece que mais formato das ondas ele tem. Então por mais que eu treine muito, eu treino, gente, de segunda a sábado, eu suro bastante, mas o meu cabelo ele aguenta, sabe? Então eu lavo de duas a três vezes na semana. E toda vez que eu lavo meu cabelo, eu faço uma hidratação nele. Então assim, lavei o cabelo, eu faço hidratação. Agora no frio, eu tô assim, preferindo usar cremes que tem efeito de no máximo cinco minutos pra eu poder fazer minha hidratação no chuveiro mesmo. Então o meu critério de escolha dos cremes é que assim, tempo de duração no máximo cinco minutos eu ainda acho muito. Assim, três minutos pra deixar o creme agir no cabelo e depois eu lavar o cabelo. Então assim, lavo o cabelo, eu passo o creme de hidratação. E aí eu faço assim, eu passo o shampoo, tiro o shampoo, passo o creme de hidratação, deixo agir o tempo, né, que tá falando na embalagem, tiro o creme de hidratação e aí eu aplico o condicionador no meu cabelo pra fazer aquela finalização assim. Outra coisa que eu faço, eu deixo meu cabelo secar natural. Eu não posso secar a dor, nada, ele seca assim natural mesmo pra, né, deixar ficar as ondas todas marcadinhas. Ah, e uma coisa assim que eu comecei a fazer e que eu vi dicas, que a gente não pode usar toalha, toalha no nosso cabelo, porque parece que aumenta a frieza, essas coisas. Então eu seco o meu cabelo com toalha assim, olha, de algodão. E eu não esfrego, eu não faço assim, né, eu pego a toalha, dou uma, né, tiro o excesso de água, essa toalhinha assim de algodão. Então eu tenho uma toalha que eu me enxugo e a toalha é de secar o cabelo, tá? Então eu uso essa toalha assim de algodão, parece que é legal secar com camiseta, com fronha, então é isso que eu faço e pra melhorar essa coisa do frizz, do cabelo todo oriçado, sabe? Então é legal secar com algodãozinho. A próxima coisa que eu faço, eu uso leave-in no meu cabelo. Então, lavei o cabelo com ele molhado, eu uso leave-in, eu tô usando esse daqui, olha. No momento eu tô usando esse leave-in. Aí, meu cabelo secou, eu pego e eu uso esse olhinho pras pontas. Então ele seca, eu pego e uso esse olhinho. E, gente, quando eu acordo, eu nunca escovo meu cabelo. Não passo escova, não passo pente. E pra eu ajeitar de manhã, então o que eu faço? De manhã eu pego, passo um olhinho no cabelo, passo umas duas gotinhas, passo no cabelo, vou fazendo aqui, ó, essa coisa de... Como é que chama? Ah, aperto o cabelo pra atiçar, pra deixar as ondas mais marcadas. E tem dias que eu faço assim, tem dias que eu aplico só o olhinho e tem dias que é muito legal essa misturinha do leave-in mais o olhinho. Coloco na forma da minha mão o leave-in, aí eu coloco uma ou duas gotinhas do olhinho, espalho, passo aqui no cabelo, vou apertando. E é esse jeito que eu arrumo meu cabelo quando eu acordo de manhã. Então eu nunca, nunca, nunca... Eu só escovo meu cabelo, eu só passo pente, eu só passo escova quando ele tá molhado. Ele seco, não. Porque se eu passar a escova com ele seco, como ele é ondulado, ele vai ficar desse tamanho, vai perder todas as ondas dele. E... Ah, é uma dica agora que é muito legal. Toda vez que eu quero deixar as ondas mais marcadas, eu faço uma trança no meu cabelo. trança normal, gente, eu pego ele, ó, faço uma trança com ele, tranço, deixo uns minutinhos, uns 10 minutinhos, vou fazer alguma coisa. Na hora que eu solto, as ondas ficam mais marcadas. Uma outra dica que é legal também, que eu gosto de fazer, que é assim, eu pego o meu cabelo, ó, eu divido ele do lado, faço um... Ah, um enroladinho assim, e prendo na roupa mesmo. E deixo um pouco. Aí as ondas também ficam marcadas, ó. Ah, e vocês sempre me perguntam por que eu uso o cabelo. As dica porque tá sempre com o cabelo do lado. Ah, porque eu acho que é o jeito mais bonito que ele fica, gente. Fica com volume, com uma coisa assim. Então, eu adoro. Por isso que tá sempre do lado. Então, também essa dica de fazer uma trança, né, com ele. Eu gosto de fazer essa trança quando ele tá quase seco. Tá bem úmido assim, eu faço a trancinha. Coque é legal também, mas eu acho que a trança fica melhor as ondas. Mais do que o coque, sabia? Depois vocês fazem, aí vocês me contam, tá? A próxima dica que eu faço... Olha, eu gosto de ter dois tipos de shampoo e dois tipos... É, dois tipos de shampoo diferentes. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter um shampoo... Esse aqui é o condicionador, mas é o shampoo e o condicionador, tá? Eu gosto de ter um shampoo e condicionador pra luzes. Pro meu cabelo loiro. E aí, eu gosto de ter um shampoo e condicionador pra... Assim, normal mesmo, né? Eu uso esse daqui. E aí, eu revezo. Por quê? Eu vou hidratar o loiro e vou hidratar o meu cabelo mesmo. Então, um dia eu pego, lavo com esse shampoo e esse condicionador. Outro dia eu lavo com esse shampoo e esse condicionador. Eu gosto de ter sempre dois diferentes pro cabelo não acostumar e pra eu poder tratar. O loiro, ele não é shampoo roxo não, gente. Não é... Viu? Nada disso. É shampoo... Dá pra ver? É comum mesmo. Isso é pra cabelo loiro. E eu sou assim. Na hora que esses dois... Na hora que acabar, eu vou pegar uma outra marca de cabelo loiro. Vou pegar uma outra marca aqui desse pro cabelo não se acostumar. Pior coisa da vida é quando o nosso cabelo se acostuma com o shampoo, com o condicionador. Sabe quando você compra e você fala assim... Nossa, a minha cabelo ficou perfeito antes, agora custou uma porcaria. Porque ele se acostuma. A gente não pode deixar ele se acostumar. E aí, como eu falei pra vocês, agora no inverno eu tô dando preferência pra máscaras com ação rápida. Essa máscara que eu tô usando agora aqui, da Inoar, ela fica três minutos. Então, pra mim, ó, perfeita. Ó, três minutos no banho. E uma coisa que eu aprendi foram vocês que me ensinaram, viu? Porque eu fazia errado. O que eu fazia, gente? Botava a colher de metal aqui no meu creme ou a minha mão mesmo pra fazer hidratação. E não. Agora eu pego uma espátula de plástico, coloco aqui pra não ter o contato. Assim, o metal, a colher de metal, assim, não é legal. E a nossa mão mesmo pra máscara de hidratação não é legal. Então, é uma coisa que vocês me ensinaram e eu tô levando pra vida, viu? Eu escuto tudo que vocês me falam. É... Ah, é uma coisa... No momento, não tô fazendo o cronograma capilar, mas eu fiz muito cronograma capilar. E foi o cronograma capilar que salvou o meu cabelo. Eu acho incrível. Qual faz? Joga no Google. Cronograma capilar. Vai aparecer um monte, escolhe um. Na época, eu fazia assim, eu terminava um cronograma, eu já começava ele de novo, de novo, de novo. Até um tempo atrás, até um... Acho que no mês passado, eu tava seguindo o cronograma capilar. Agora eu dei uma desencanadinha, mas eu já quero voltar. Porque é maravilhoso, gente. O cronograma capilar pro cabelo é muito maravilhoso mesmo. Eu super, super, super indico. E eu emendei, sabe? Acabava, já começava o mesmo, tá? Fiz um mês, já começava de novo, de novo, de novo, de novo. Acho que isso foi muito maravilhoso, assim, pro meu cabelo. Me ajudou bastante mesmo. E... Ai, vocês me perguntam muito se eu tomo alguma vitamina pro cabelo. Eu não tomo, gente. O que eu faço é, a cada três meses, eu tomo um colágeno. Então, eu tomo ele por três meses. Aí, eu paro um mês, dois. Aí, depois eu volto de novo por três meses. Eu faço meio que esse ciclo, né? Posso falar ciclo do colágeno, mas é, assim, o que eu tomo. E, sinceramente, gente, eu acho que é a base de tudo. Depois que eu mudei minha alimentação, meu cabelo. Então, assim, se você... Querendo ou não, todos os nutrientes estão nos alimentos. Então, vitamina A, vitamina B. Tudo tá nos nutrientes. Então, a alimentação e água já é uma coisa, também, que... Sensacional. Porque você tá cuidando de dentro pra fora. Então, a alimentação, eu falo com toda a certeza da vida, também, que trouxe uma coisa boa pro meu cabelo. Ah, outra coisa. Luzes. Eu faço luzes uma vez por ano. E eu corto o meu cabelo uma vez por ano. Drica, mas e ponta? Não fica ponta rala? Nossa, uma vez por ano. Como eu tô sempre hidratando o meu cabelo, as pontas, não fica aquelas pontas, assim, espigadas. Ah, de vez em quando fica. De vez em quando fica. Mas aí, o que eu tenho que... Aqui que eu falo, ah, preciso fazer mais hidratação, né? Preciso focar mais na hidratação, focar mais nas pontas. Mas eu só corto ele uma vez por ano e as luzes uma vez por ano. Porque o meu cabelo, como ele é ondulado e como eu não gosto de usar secador, como eu quero que ele seque natural, Para eu poder ter a liberdade dele secar natural, primeiro, ele tem que ter peso. E segundo, ele tem que estar muito hidratado. Por isso que eu tô sempre focando em hidratação no meu cabelo. Eu lavo o cabelo de duas a três vezes na semana e toda vez é a hidratação. Se eu dou mole com a hidratação, ele não seca bonito. Ele fica frisado, ele perde as ondas. E o cabelo, gente, ondulado, se ele não tá hidratado, é aquele cabelo que você fala, poxa, meu cabelo tá armado, poxa, meu cabelo tá sem definição. Porque o seu cabelo, ele tá com falta de vitaminas. Ele precisa de hidratação. Quando eu era menor, eu não sabia cuidar do meu cabelo. Zou! Meu cabelo era... Meu apelido na escola era vassoura. Porque o meu cabelo era desse tamanho, gente. Eu não sabia cuidar. E pra me ajudar, eu ainda morava na praia. Maresia. Não, eu morava na praia, em Umbatuba. E a maresia, minha casa era muito perto da praia, e a maresia ainda ajudava. Enfim, gente, era tudo ruim. Então, depois que eu passei a cuidar do meu cabelo, né, que as ondas começaram a pegar forma, aí mudou completamente a minha vida. Eu tenho a liberdade agora de lavar o cabelo, deixar ele secar natural. E eu faço só esses truquezinhos, assim, que eu já contei pra vocês aí durante o vídeo. Ah, uma coisa. Eu durmo de cabelo preso, gente. Na hora que eu vou dormir, eu faço um coque no meu cabelo. E eu prendo com o meu próprio cabelo mesmo. Sabe aqueles coques que você prende no alto e amarra com o seu próprio cabelo mesmo? E eu durmo assim. E claro que eu não acordo de manhã, ele não tá ainda com o coque. Mas eu não consigo. Na hora que eu vou deitar, tá com o cabelo solto. Não sei. É estranho. Então, eu faço o coque, sai, né? Durante, assim, que eu me mexo. Mas é porque eu não consigo dormir ali. Ai, estranho. Não consigo, gente. É muito estranho dormir com ele solto, assim. Ai, não gosto. E outra coisa. Ai, uma coisa que eu adoro fazer é passar óleo de coco antes de eu ir treinar. Gente, pra mim foi uma decepção na minha vida tão grande. Quando eu descobri... Sabe o nosso óleo de coco que a gente compra normal pra fazer nossas receitinhas? Antes eu usava esse óleo de coco. Mas aí eu descobri que usar no cabelo não é legal. Ele não cuida de verdade, né? Ele meio que maqueia o seu cabelo. Ele não trata profundamente. E eu usava direto o óleo de coco comum de cozinha, uma extra virgem. E aí quando eu descobri isso, eu falei Caraca, gente, que pena, né? Só que eu continuei a usar óleo de coco, mas eu compro óleo de coco de perfumaria. Óleo de coco de cosmético mesmo, sabe? Não tenho aqui. O meu acabou, inclusive, hoje eu vou comprar. Então eu vou na perfumaria e compro óleo de coco pro cabelo mesmo, sabe? De uso de cosmético mesmo. E aí o que eu adoro fazer é assim, antes de eu ir pro crossfit, eu passo óleo de coco no meu cabelo inteiro. Aí eu escovo, passo a escova pro... Então, passo óleo de coco no cabelo inteiro, passei. Aí eu pego minha escova de cabelo, escovo meu cabelo pra poder espalhar todo o produto, faço um coque e vou treinar. Aí o tempo que eu tô treinando, o óleo de coco tá agindo. Aí eu chego em casa e lavo o cabelo. Ah, como que eu faço pra lavar, gente? Às vezes a gente passa óleo de coco no cabelo e acha que o cabelo fica pesado, né? Então como é que eu faço? Passei óleo de coco. Na hora que eu vou tirar o óleo de coco, eu deixo a água morna cair bastante no meu cabelo. Caiu bastante, passo o shampoo de duas a três vezes. Eu sei que o shampoo assim tirou, na hora que eu esfrego o meu couro cabeludo e faz sabe um barulhinho assim como se eu tivesse limpo mesmo. Aí o que eu gosto de fazer é aplicar uma máscara no cabelo. Pega essa daqui rapidinho mesmo, aplico a máscara, tiro a máscara e depois eu passo o condicionador mesmo. Quando eu não passava a máscara no cabelo, quando eu tirava o óleo de coco com shampoo e com condicionador só, meu cabelo ficava pesado, não ficava tão legal. Depois que eu passei a tirar o óleo de coco, passo o shampoo, passo a máscara, depois eu passo o condicionador, aí sim começou a secar super legal e ele não ficou pesado, tirou aquele aspecto pesado do cabelo. Bom, e é isso! Essas são as dicas de todos os meus cuidados assim do cabelo e eu espero que vocês tenham gostado muito e como eu falei pra vocês, esse é um vídeo que vai sem corte, sem edição, sem nada, que eu tô sem meu notebook, mas dia 15 meu notebook tá de volta e esses vídeos assim, muito simples, sem edição, sem nada, foi a forma que eu encontrei de ficar pertinho de vocês, de não deixar de produzir conteúdos porque eu tava morrendo de saudade de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, escreve aqui nos comentários o que vocês costumam fazer no cabelo de vocês, truques do cabelo de vocês, o que vocês gostam de fazer, dicas, que aí a gente troca essa figurinha e é super legal, né? Eu vou pegar a dica de vocês, quem leu o comentário de vocês também pega e a gente faz essa coisa assim de uma ajudar a outra, que eu acho que é incrível de rede social, né? Essa coisa de uma ajudar. Beijo imenso, me segue no Instagram dricacomk.olive com dois L's. Tchau, gente. Obrigada. Fui!